Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu pra gravar mais um vídeo, começando mais um vídeo no canal, que esse vídeo é a cotização do vídeo anterior. Então se você não assistiu o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior, porque o vídeo anterior é muito especial e vocês vão entender o que eu vou falar. Gente, eu tô tão feliz que vocês não tem noção da minha felicidade, sabe? Vocês não tem noção. Então, agora o que eu vou fazer? A Evely está dormindo, que a gente acabou de chegar do médico do neurocirurgião, que faz o acompanhamento com ela. Então, aqui tá um pouquinho bagunçado. Eu vou lavar a louça, colocar feijão no fogo e fazer arroz. Acho que o Jão vai fazer a mistura pra gente. Vou colocar a roupa na máquina e a roupinha que a gente comprou pra ela só depois. Tá? Só depois que eu vou mostrar, porque senão eu não vou fazer as coisas, gente. Eu fico aqui enrolando, 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 ainda mais hoje que eu tô muito... Então, gente, já tá uma baguncinha aqui, ó. Eu vou dar uma arrumadinha aqui agora, que a gente tomou café. Daqui a gambiarra que eu tinha feito pra colocar meu celular. Aqui tem as roupinhas que a gente comprou pra ela, na lojinha. Ali tem loucinha pra enxugar. E louça pra lavar. Vou colocar feijão no fogo. Ali tem aqui as duas garrafas de refrigerante que é pra jogar fora. O cabelo meio que a gente acabou passando, gente. Enfim, a minha felicidade é tão grande que eu nem percebi. E a parte que a gente... E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 A água E aí Aí agora é só experimentar pra ver se tá bom de sal, de tempero. E depois disso a gente vai e deixa ferver por um tempinho até amolecer a batata e a cenoura. Gente, vou mostrar pra vocês agora o nosso adiantinho tá bem simples. Então tem aqui feijãozinho, tá? Aqui tem arroz e aqui o que eu fiz, né, agora pouco carne moída com batata e cenoura. Gente, tá com cheiro maravilhoso, vocês não tem noção.